Viaja Brasil, apoio cultural Fenactur, Federação Nacional de Turismo. E Gol, linhas aéreas inteligentes. E Gol, linhas aéreas inteligentes. E Gol, linhas aéreas inteligentes. E outras delícias são vendidas direto dos camponeses franceses para o consumidor. Fábio Gaspari é quem explica as delícias que são vendidas aqui. Fábio, explica pra gente. Na verdade, aqui vocês têm uma série de vinhos que vêm de várias regiões aqui da França e de produtores de cada região, não é isso? Exatamente. Então, vamos começar com os vinhos da França. De várias regiões, mas sobretudo dos parques nacionais. Por exemplo, em cima temos o champanhe. Esse não é o champanhe normal. Vem da região de Rennes, que é a região mais conhecida pelo champanhe justamente. Mas vem de um produtor pequeno e tudo é feito de uma maneira muito artesanal. Diferente do grande champanhe, não vou falar os nomes porque não seria ético, mas todos os champanhe que a gente conhece são champanhe industriais, não são champanhe artesanais. Esse, por exemplo, é um champanhe artesanal porque vem de uma região de um parque da região de Rennes. Aqui tem todos os vinhos, que são vinhos orgânicos, das várias regiões da França, do centro, da Bourgogne. Bourgogne é uma das regiões mais conhecidas pelos vinhos, justamente. Vinho branco, tinto, rosé. E aqui temos as cervejas. As cervejas também são muito interessantes porque, por exemplo, essa cerveja aqui é produta na França e em Paris. Primeira vez que a gente pode comprar a cerveja produta em Paris, justamente, na cidade mesmo, é fabricada aqui. E justamente é importada no lugar, porque justamente é em Paris. A gente não precisa levar horas e horas para levar essa cerveja. Mas a cerveja é uma novidade da cidade de Paris, porque há sete meses que começaram a fabricar essa cerveja. E está aqui na loja dos sabores. E aqui estamos na parte dos azeites. Azeite diferente, justamente. Azeite de nozes. O mais interessante é o azeite de trufa branca e trufa preta. Que justamente tem um sabor particular. A trufa que é um produto típico da França, típico da Itália do Norte também, mas justamente é a melhor que a gente pode encontrar aqui na França. E por isso que tem dois tipos de azeites diferentes, um de trufa branca e outro de trufa preta. E aqui estamos falando do sal. Um sal muito especial, porque vem da Bretanha, que é uma região muito conhecida na França, justamente. É o sal de Guérande. É um sal muito refinado. Mas a coisa interessante é ter uma mistura entre o sal de Guérande e as especias, especiarias que vêm do sul da França. Então a mistura entre essas especiarias e esse sal muito refinado é justamente esse sal que a gente pode comprar aqui. E a mostarda. A mostarda é muito interessante também, porque essa mostarda é uma mostarda, como falar, diferente da mostarda que a gente pode comprar no mercado, por exemplo. Porque essa mostarda é uma mostarda feita, mais uma vez, de uma maneira muito artesanal e com vários sabores diferentes. A gente não pode nunca encontrar essa mostarda, porque mesmo na França, mesmo em Paris, esse tipo de mostarda, porque justamente os produtos misturados nessa mostarda são produtos típicos que a gente não encontra no supermercado. E por isso que aqui temos sabores diferentes, sabores únicos que a gente não encontra em qualquer lugar nem da França nem de Paris. E agora, outras novidades. Outras novidades são as sopas e também o que a gente fala aqui na França, o flan. Então, sopa todo mundo conhece só. Mas todas as sopas são sopas feitas de maneira artesanal, mais uma vez, com cenoura. E o flan. O que é o flan? O flan a gente poderia chamar o flan como um patê, mas muito mais leve. É um patê muito refinado, com um gosto muito delicado, justamente, que a gente pode ter com pimentão, com castanha e com espinafre. E uma coisa única, eu acho, é o patê com escargot. O patê de foie gras, que todo mundo conhece no mundo, mas aqui não é um simples patê, é um patê com escargot. Então, o patê é a França 100%, o escargot também é a culinária francesa 100%. Aqui temos as duas coisas no mesmo tempo, escargot e patê. E olha só, na França a gente encontra também boas massas. Conta pra gente a origem dessas massas. Com prazer. Então, a massa não tem só na Itália, mesmo na França, como está vendo. Essa massa foi feita de uma maneira artesanal, mais uma vez, na região da Bretanha, que é uma região francesa. E por que é interessante? Porque todas essas massas que vocês estão vendo aqui são feitas com um molde do século XVI, um molde antigo. E justamente o artesão que está fazendo esse tipo de massa só faz massa, unicamente massa, pegando esse tipo de molde antigo. E graças a esse molde a gente pode ter formas tão interessantes, tão diferenciadas como esse tipo de massa. E aqui temos os vários tipos de vinagre. Começando com o vinagre de maçã, mais uma vez, que é um fruto típico da França, a maçã, do norte da França. O vinagre de figos, bem diferente. E todos os vinagres que são muito importantes não são o vinagre de álcool, são o vinagre de vinho. Todos eles. Uma grande diferença, porque justamente o vinagre de álcool é mais forte, o vinagre de vinho é muito mais refinado, mais suave. Então, eu sou nê em um parque natural, que é o Morvan, em Bourgogne. E então, eu passei mais de 20 anos. E, em fato, quando eu decidi de mudar de métier, eu discutei um pouco com os produtores do Morvan, que me fez parte de leur dificuldade de ser reconnus, pois, em fato, os produtos não restavam que no nível local. Então, muito rápido, a ideia de abrir uma boutique consacrer aos produtos issos dos parques naturais, e, então, há uma primeira boutique em 2010, e, depois, l'aventura, há 4 anos. Tudo que você pode encontrar aqui, nós gostamos de tudo, e o que gostamos, nós vendemos, o que não gostamos, ou o que não é bom, e, quando você vem aqui na Boutique dos Sabores, olha só a surpresa que te aguarda, esta maravilhosa mesa, com produtos típicos de várias regiões da França, tem patês de vários tipos, até de truta, e olha só a curiosidade, tem salame de touro. E tudo isso, é claro, regado a um vinho bem especial. Fábio, é verdade que esse vinho é produzido por mulheres? Exatamente. E, justamente, outra coisa especial, que se chama a voluptuosa. Uma mulher bem sensual. Exatamente. Para você, justamente. Muito obrigada. Vamos provar, então. Esse vinho, justamente, vem da região da Burgonha, uma das regiões mais conhecidas da França, justamente, para os vinheiros, pela cultura, cultura do vinho, que é a Burgonha, justamente, que é uma região que fica a 300 quilômetros de Paris, onde tem vinheiros de vários tipos, tem vinho branco, vinho tinto, mas acho que o vinho branco é muito suave. E, justamente, por isso que se chama a voluptuosa. Ah, nós vamos provar. Um cheiro delicioso. Saúde. Saúde. Muito bom mesmo. Sem dúvida, um lugar imperdível para se conhecer em Paris. E, justamente, diz-moi que tu m'aimes, que la vida é belle, que ce monde é fous. E, como que ele adivine, eu resterei tienne, a toi jusqu'au bout. A la vida, a la mort, mi amor, j'te la toux. Dis-moi que tu m'aimes, e que os outros, on s'en fout. Embrasse-moi bien, arremme bien, yeah. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti